Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Duca e pessoal, a gente precisa conversar sobre o Nintendo Switch. Bom, primeiramente, esse aqui é o primeiro vídeo do canal, eu tô criando ele mais como um hobby mesmo, eu tenho muita vontade de compartilhar algumas coisas que eu penso sobre esse mundo nerd, de videogame, cinema, série, enfim. E dada a apresentação que teve ontem do Nintendo Switch, na madrugada do dia 13 aqui de janeiro, é ótimo. Eu fiquei com muita vontade de compartilhar o que eu achei sobre o Nintendo Switch. Eu queria compartilhar com vocês, eu tava falando umas coisas, comecei a conversar com meus amigos e tudo mais, só que não era o suficiente, e aí eu resolvi fazer esse vídeo. Então, é um canal que eu vou criar, acho que provavelmente vai ter vídeo aí toda semana, eu espero que vocês curtam, compartilhem, comentem, né? Bom, enfim, eu não sei ainda como é que vai estruturar algumas coisas ainda no canal, tô pensando em muita coisa, mas a ideia é sempre trazer novidades aqui pra vocês e discussões que sejam relevantes pra esse mundo nerd aí. Bom, o que é o Nintendo Switch? É o novo console da Nintendo que eles anunciaram lá em outubro de 2016, depois de muita expectativa, muito rumor, eles anunciaram essa belezinha aí que vocês estão vendo, que é o Nintendo Switch. Ele é um console que tem uma pegada bem interessante, que ele é tanto um console de mesa, né, que você joga em casa, quanto um portátil, que você pode jogar no trem, no avião, ou no ônibus, no trabalho. Então ele consegue mesclar esses dois universos no mesmo aparelho, o que é muito interessante. Depois da revelação do console lá em outubro, através de um trailer de 3 minutinhos, mal dá pra ver que o console é capaz. Na madrugada do dia 13 às 2 horas da manhã, a Nintendo fez uma conferência, foi uma apresentação de mais ou menos 1 hora de duração, e eles falaram diversas coisas mega importantes, tal como data de lançamento, que vai ser em 3 de março de 2017, preço, e o preço dele é 300 dólares, você pode ler entre parênteses aqui no Brasil, 7 mil reais. Eles falaram sobre jogos, sobre modos de jogar, enfim, muita coisa bacana. O console ele vai ter, você pode jogar ele na TV, né, com controle convencional, que nem vocês estão vendo aí. O mais interessante sobre o console é que o videogame em si é o próprio tablet. Isso é uma loucura, o videogame inteiro é aquele tablet, você tem um charge dock ali, né, que é o que eles chamam, que é onde você pode botar o tablet pra carregar ele e jogar os jogos na TV, mas todos os jogos são de cartucho, por exemplo, que é bem tradicional de videogame portátil, bem da linha da Nintendo mesmo, né, então desde o Game Boy, desde o primeiro portátil da Nintendo até hoje, é tudo um cartucho, e aí nesse Switch eles estão implementando o cartucho também, o que me deixa um pouco com receio, porque ele vai ter basicamente a mesma potência do Wii U, que é o videogame anterior ao Switch. E o Wii U já é defasado em quesito de gráficos em relação ao mercado, então PS4 e Xbox One, PC nem se fala, tem gráficos muito superiores, e o Wii U já era defasado. Como o Switch deve manter mais ou menos aí o padrão, isso me deixa um pouco receioso, porque vai derrolar uma dificuldade aí de jogos novos virem pro Switch, né, e pode acabar sofrendo mais ou menos como o Wii U sofreu em relação às third parties. Bom, um grande atrativo do Nintendo Switch são os Joy-Cons, que vocês estão vendo aí. Esses Joy-Cons vocês podem desmembrar ele do controle, né, e oferecer pra uma outra pessoa, duas pessoas poderem jogar com o mesmo controle, entre asas, né, você pode botar ele no tablet, você pode botar ele em um outro controle, é muito doido esse conceito, facilita muito pra jogar em diversos lugares e compartilhar isso com amigos. Bom, em relação à apresentação de ontem, ela aconteceu às 2 horas da manhã, eu fiquei praticamente madrugada toda acordada, porque o hype foi... né, foi lá pra cima. A apresentação em si eu achei ela meio paradona, como foi uma apresentação lá em Tóquia, não sei, acho que o japonês tem uma coisa meio padradona de apresentar as coisas, muito sérias, muito rígidas. Então, em quesito de evento, assim, eu achei ok, sei lá, o pessoal não é muito carismático, mas em quesito de conteúdo e novidade, foi uma coisa muito boa. A apresentação mostrou diversos trailers, teve o novo jogo do Mario aí, Super Mario Odyssey, que no começo eu achei uma coisa muito estranha, porque ele vai trazer o Mario pro mundo real, pro nosso mundo, o que é uma coisa absolutamente bizarra. Você vê o Mario, que é totalmente cartunesco, um cara que vive no mundo dos cogumelos, e aí ele tá no mundo real, aqui no meio da cidade, saindo do bueiro, igual o Cartagena do Resinja, um negócio meio nada a ver. Conforme o trailer foi passando, foi passando uma ideia muito boa, e eu realmente comecei a pegar vontade de jogar, perto da metade pro final do anúncio ali, mas eu tenho meus receios ali contra o Mario num mundo real, ele não sei como é que vai funcionar muito bem isso aí. Eles mostraram também Splatoon 2, que eu acho que esse problema é uma purta oportunidade de chamar de Splat 2, mas tudo bem. O jogo ele traz diversas novidades, né, então novas formas de customização do personagem, que no primeiro jogo ele é bem limitado, e diversas novas mecânicas em relação ao combate, então o combate promete ser muito mais frenético, novos mapas, novas armas, enfim, tudo novo, né. Splatoon 1, particularmente, eu achei incrível, um dos melhores jogos de tiro que eu já joguei, né, sabe, algumas exceções aí. Mas é um jogo excelente, uma proposta mega interessante, e o fato da Nintendo continuar investindo nele foi uma coisa muito boa, né, esperada, mas também muito boa, de saber que a Nintendo tá investindo em propriedades intelectuais novas, né. Eles apresentaram também alguns jogos novos, como o One-Two Switch, que o nome, eu gostei bastante do nome, mas eu achei a proposta muito estranha, porque você não joga olhando pra alguma tela, você não joga nem olhando pra sua TV, nem pra tela do tablet, do Switch, você joga olhando pra casa do seu amigo, o que é muito interessante, mas também, né, eu não sei como é que vai funcionar muito bem isso. O jogo, ele apela pras novas tecnologias que o Joy-Con tem, segundo na apresentação, o Joy-Con, ele tem um acelerômetro e um giroscópio bem modernos, ele também tem um sistema de vibração HD. Então, parece que são vários minigames de... parece que vão ter duelos no estilo faroeste, dança, espada, enfim, música. Tudo isso você vai sempre jogar com seu amigo frente a frente, você não precisa de tela. Vamos ver o que isso vai dar, né. Esse é um tipo de jogo que a Nintendo, desde o Wii, pelo menos, ela sempre tem um jogo focado na mecânica nova que o videogame apresenta. Então, por exemplo, no Wii, eles tiveram o Wii Sports pra você justamente aprender como é que funcionava a movimentação do controle, então você tinha jogo de tênis, de boxe, golfe, enfim. Você tinha esse jogo que era exclusivamente pra te ensinar como usar o videogame. No Wii U, você teve o Nintendo Land, que ensinava a você como que funcionava aquele coisa do multiplayer assimétrico, como que funcionavam as coisas com a tablet, tá, você tem duas telas. Esses dois jogos que eu acabei de citar, eles vinham junto com o videogame. Então, o Wii Sports vinha junto com o Wii e o Nintendo Land vinha junto com o Wii U. No caso do Nintendo Switch, você tem esse 1-2-Switch, que é o jogo que te ensina como brincar com o videogame, que ele te mostra bem a proposta do videogame. Mas, pelo que parece, esse jogo não vem no videogame, não vem com o videogame. O que pode ser um problema. Porque, por exemplo, tanto o Wii Sports quanto o Nintendo Land são jogos que você costuma jogar geralmente quando você acabou de ganhar o videogame. Porque, realmente, pra você aprender ali, ele diverte por um tempo, mas depois você nunca mais joga. Eu, por exemplo, o Wii Sports e o Nintendo Land, eu não vejo a cor deles há mais de ano. Então, a grande vantagem de ter esses jogos é porque eles vinham junto com o videogame, então você podia aprender. No caso do Wii U, você vai ter que comprar o videogame, mais 60 dólares, no caso, né, não tem preço especial aqui no Brasil, mais 60 dólares pra pagar pra um jogo que tem essa mesma proposta, e você provavelmente vai jogar ele por um mês, e depois você nunca mais vai jogar ele. Então, vamos ver o que ele vai apresentar aí. Nos próximos meses eles devem falar mais sobre esse jogo aí, que tá no lançamento também, 3 de março de 2017. Bom, outra novidade muito boa, eles anunciaram o Mario Kart 8 Deluxe, né, que é a versão definitiva do Mario Kart 8 lançado pra Wii U, que é o videogame anterior. Foi bem legal esse anúncio, porque Mario Kart é um jogo extremamente divertido, não enjoa, não cansa, você pode estar sempre jogando Mario Kart, que você vai ter o mesmo nível de diversão, assim, impressionante como os caras conseguem fazer um jogo de corrida que não envelhece. E o fato de ter isso no Switch é muito bom, porque eles botaram conteúdos adicionais. Eles botaram novos personagens, como o King Boo, e os Ink Lynx da série Splatoon, e eles botaram o novo modo de batalhas, que foi o único defeito do Mario Kart 8 que eu percebi, é o modo batalha que é muito fraco, é extremamente fraco, eu joguei duas vezes, nunca mais joguei, e eles reformularam isso pra versão definitiva do Switch. E isso é bem legal, porque eles fizeram no modo classicão, assim, do Mario Kart, e, cara, ficou muito foda. Bom, tiveram diversos anúncios de jogos, relance bacana, teve Skyrim, teve aquele jogo ARMS, que eu achei, pelo menos, o design de personagens muito interessante, muito legal, mas eu não sei como é que vai funcionar direito ainda, não sei se vai ser um jogo bacana de se pagar por isso. Tiveram N jogos interessantes, que eu não vou abrir muito aqui, porque não tem muitos detalhes ainda, mas um jogo que eles deixaram pro final, pros últimos minutos de apresentação ali do palco, foi o lindo e maravilhoso Zelda Breath of the Wild. A apresentação confirmou a data de lançamento do jogo, que tá mega aguardado, pra 3 de março de 2017, junto com o console. Ele vai lançar tanto pra Nintendo Wii, quanto pra Nintendo Switch. E, cara, eles lançaram um trailer a-ni-mal. Fora de série o trailer. Eu tava, tipo, lá 3 horas da manhã, eu tava quase chorando. E eles anunciaram uma edição de colecionador, também de tirar o folho. A edição de colecionador, ela vem com um case pro Nintendo Switch, que é o videogame, pra você guardar o tablet, diversos cartuchos e tal, bem bacana. Vem CD com trilha sonora do jogo, vem o jogo, imagina, não vem o jogo. Vem uma moeda, do Sheikah lá, que é a matribo do jogo, do universo. Vem um mapa de Hyrule ali, que é o que vai se passar o jogo. E vem uma estatueta da Master Sword, cara, que é incrível. É bizarro de bonita. A Master Sword, nesse jogo, um dos grandes enigmas que tá em torno da história desse jogo, é que a Master Sword, a espada mais poderosa, né, do universo do Zelda, que tá sempre límpida, ela sempre cristalina, sempre imponente. Nesse jogo, ela tá toda enferrujada e quebrada, né, que é uma coisa muito doida de a gente se pensar. E vem uma estatueta dessa, cara, porra, bonito pra cacete, assim. Então, é aguardar pra ver o que vai acontecer. Bom, minha expectativa contra o videogame é muito boa, mas eu também tô com o pé atrás. Ela é muito boa, porque eu adorei os anúncios de jogos, todos os jogos. Eu gostei muito da mecânica que o Switch vai trazer em quesito de você tá jogando em casa, ah, beleza, vou pro trabalho, pum, joga no tablet, você tá jogando instantâneo, não tem load, não tem que subir nada na nuvem, nada, é simples, é um conceito completamente prático de você jogar. Então, o conceito do videogame, eu gostei muito, gostei dos anúncios dos jogos. O meu problema com ele é o seguinte, é, eu não vi nenhuma diferença gráfica entre o Wii U e o Nintendo Switch. Como eu falei no começo do vídeo, acho que isso vai trazer problemas com a Story Paris, diversas empresas com certeza já vão lançar o argumento, ah, a gente não vai trabalhar por Switch pela capacidade gráfica dele, blá 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 blá. Né, o Switch, ele tá meio congelado no tempo. Né, já foram anos de Nintendo Wii U aí, onde ele já era depasado no mercado, tem a mesma potência, um pouco melhor assim, que o PS3 e o Xbox 360. É, quando lançou o PS4 e o Xbox One, putz, o Wii U ficou bem pra trás, em quesito gráfico, pelo menos. É, e ainda mais agora com essa movimentação do mercado, então a Sony tá lançando o PS4 Pro, que é, meu, 4K, né, gráficos melhores trabalhados. O Xbox One, ele já lançou o Slim também, que é a 4K, e já tá com o projeto Scorpio, que também é o Xbox One mega potente, que vai lançar, acho que esse ano, se eu não me engano, tô pegando de cabeça essa informação. Então o Wii U já tava mega pra trás, aí vem o Switch, que podia se equiparar ali, né, pelo menos buscar, ficar perto do pessoal ali, mais uma vez, decidiram não investir em gráfico, e investir em mecânica. O que praticamente eu gosto, mas, por exemplo, jogos fantásticos, que eu joguei no PS4, como The Witcher 3, nunca vou ver as cores desse tipo de jogo no Switch, que já tem uma capacidade gráfica menor. É, então você pode esperar aí, nos futuros anos de Switch, pelo menos muitos jogos exclusivos, por parte da Nintendo, o que é muito bom, porque a Nintendo sempre acerta nos jogos dela, mas jogos multiplataformas, aí você pode contar que eventualmente vai furar no Switch. Então, eu tô otimista, porque eu gostei muito da proposta, eu gostei muito do videogame, eu tô com muita vontade de pegar aquilo na mão e jogar por aí, mas eu também tô com receio, porque, como eu acompanho muitas das coisas de mercado, lançamento e afins, né, que as empresas estão fazendo, eu tenho certeza que daqui a alguns meses, quando o console lançar, que a poeira baixar um pouco, você já vai começar a ver declaração de, executivo da empresa tal, que não vai desenvolver tal lançamento pro Switch, por causa de capacidade gráfica, enfim, todo aquele mimimi que o Wii já passou, e o Wii também passou. Bom, pessoal, eu tentei resumir tudo o que eu vi sobre o Nintendo Switch, nessas últimas horas, né, tá tudo muito fresco, tem muita novidade saindo, mas eu precisava gravar esse vídeo, e eu quero saber se vocês gostaram disso, se vocês querem continuar fazendo o canal, meu, é aquela velha e boa rotina que vocês já estão acostumados no YouTube, né, se inscrever no canal, apertar no sininho pra receber notificação, curte, compartilha, né, esse é o primeiro vídeo do canal, é uma loucura, me mandem feedback, o que vocês estão achando disso, eu quero trazer vídeo toda semana, com um apunhado de novidades aí, e assuntos que eu achar relevante, porque o canal é meu. É isso, pessoal, então até a próxima, e falou!